O dia tarim, de sorarado, de vachipicilá, de churrasco, bozoa, os meus amigos com o meu Megatroni. Mano, hoje rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. O Elton, o síndico dessa casa, o mais bravo de todas as humanidades dessa casa aqui, ele está andando de cavalo, rapaziada. E hoje, rapaziada, eu vou fazer um bagulho muito louco, véi. Vou pegar meu drone e vou correr atrás do Elton com o meu drone de cavalo. Como que eu, como assim? Vou levantar meu drone, vou pegar meu drone e vou correr atrás do cavalo com o Elton em cima, entendeu? Você está pensando naquele cara que fala, sabe? A vida é que nem o Pipa, o Pipa sobe e você tem que ser a vida da Pipa. A vida é que nem a sombra. Ela te segue. A vida é que a sombra, ela é igual você, só que às vezes você não tem ela. Ela está zero. Mano, é o seguinte, gente. Peguei meu drone, eu estava lá em cima gravando com o Gui e eu vi o Elton assim, mano, ó. Desse jeito, ó. Com quem ele estava fazendo isso? Com o Leandrinho atrás. Tchau. Então o Elton é? O Elton aqui e o Leandrinho assim. Aí, os dois estão andando de cavalo, mano. E teve um dia que quando eu comprei o meu drone, eu fiquei correndo atrás deles, atrás dos cavalos. Mano, os cavalos saiam correndo e davam a coisa pra trás. Vou pegar o drone, vou subir, vou ir atrás dos cavalos e vamos ver o que vai dar, mano. Tipo assim, será que o Elton cai? Tomara, né? Nossa, maldade. Mano, hoje o Elton vai pagar por tudo que ele fez. No mínimo um gelo no coração dele tem que dar. Mano, no mínimo, rapaziada. Com muito medo, o Elton vai ficar, véi. Serião mesmo. Ai, meu Deus, ele está andando de cavalo. Vamos ver se ele está andando ainda? Tá, tá. Vem, vem, vem. Elton. Cadê? Volta, volta, volta. Olá. Tem dois, tem dois. Dois o que? Dois boi em cima do cavalo. Dois o que? Oxi. O que? Tem mais negócio, legal? Não, não. Ele está lá em cima. Do cavalo. Eu vou subir o drone e vou correr atrás do cavalo com o seu boi em cima, mano. O cavalo vai pular. Ele já vai ali. Ele já vai ali. O cavalo vai pular. Nossa, me jogou, galera. Pula, boi, pula. Ah, cavalo. Ihuuu. Onde caiu o drone, mano? Hehehe. Vai, vai, vai. Chama. Bateu lá o pé do borraio. Ai, meu Deus. Liga. Mano, será que o cavalo vai derrubar o seu pai? Será que o cavalo vai derrubar o drone? Será que o cavalo derruba o drone e o meu pai? Oxi. Ou será que o seu pai derrubou o cavalo? Liguei. O cabinho, mano. Sem cabinho não liga. Mano, o cabinho. Sem cabinho não liga? Eu sei onde está. Eu vou lá pegar. Já vou. Rapaziada, já conectei tudo. Ai, meu Deus do céu. Será que eles estão lambocando? Será? Coneca. Coneca. Ó, ó. Ó. Desbloquei a área. Confirma, confirma, confirma. Mano, eu quero ver muito isso, tá ligado? Muito. Conecta, mano. Mas está muito perto dele. Não pode ficar em cima dele. Tem um sensor. Parece que é burro, não estudou. Olha lá, agora vai. Chão. Viu? Coronado as invenções. Mano, muito bom. Rapaziada, agora é a hora da verdade, mano. Vamos ver, cadê o Elton? Ai, que susto, mano. Eu pensei que você deu o pai. Di, cadê seu pai? O outro no modo S. Que modo S? Esse corte. Aqui, ele está rapidão, viado. Nossa, Gui, você é um gênio. Você já foi lá? Cadê ele? Cadê ele, zéio? Cadê ele? Ah, ele sumiu, mano. Pela para baixo, perto da piscina. Cadê ele? Sobe tudo, sobe tudo. Para cima? É, para cima. Dei na IVA de cima. Vai, cadê o velho cachorro vendo o jeito? Mano do céu. Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu ver. Dá um, vamos pelo quintal. Mano, os cavalos sumiam, mano. Cadê, mano? Estava aqui até agora. Você queria dar um rolê na rua? Não tem nem como. Olha lá, ali embaixo. Olha lá. Olha lá, olha lá. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Mano, eu achei, achei. Mano, mas eu não pensava. Ué, aí? Não, eles não estavam aqui. Não estavam ali, não. Ué? Onde vivem? Ai, meu Deus. Você perdeu o controle. Desce, 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 desce. Os cavalos já percebem. Os cavalos estão agitados. Os cavalos estão agitados. Ai. Vou correr atrás dele. Ai, meu Deus. Olha os cavalos, mano. Os cavalos estão pulando. De uma vez, os cavalos até conseguem. Você não está entendendo. Sério? Sério, foi muito louco. Mano, olha o Andri. Olha o Andri. Olha lá. Olha o Andri. O cavalo chega a ficar descontrolado. Ai, ai. Nossa, você bateu no chifre. Ai, meu Deus. Eu perdi o controle. Quer diminuir? Está muito rápido, né? Está muito rápido, mano. Olha, eles estão subindo. Eles estão subindo. Quer diminuir? A velocidade? Ai, meu Deus do céu, mano. É agora, mano. Eu vou ir atrás dos cavalos. E, velho, seja que Deus quiser. Olha, Gabriel. Olha, Gabriel. Nossa, caralho, minha moça. Nossa, rapidão. Babou, menino. Vai bater no carro, viado. Ai, meu Deus. Vai pegar o Andri. Fulsa, fulsa. Viado, você está com a bater neles. Está pensando que a vida é GTA, viado. Ai, mano, é o cavalo. Ai, eu vou subir, eu vou subir. Vira, deixa eu ver. O cara vem ao cavalo. O cara vai para dentro da vanha e vai embora. Vem para cá. Olha lá, olha lá, eles. Olha, aumenta um pouquinho. Vem para cá. Vem aqui. Leandrinho. Olha lá, ele está subindo. Está bravo. Mano, cadê o Elton? Está bravo, está bravo. Eu quero correr atrás do Elton agora. Olha o Elton, mano. Olha lá, olha lá. Viado, isso aí se ele bater... Ah! Leandro, parece que vai bater no drone, mano. Olha o Elton. Isso aí é muito básico. Vai bater na van. A van. Mano, eu sou boleiro no drone agora. Ah, então está bom. Estou com a bosta. Vem, Elton. Você está em cima do lado da van. Vem, Elton. Vem, Elton. Vem, Elton. Corre, não, Elton. Não estou correndo, Elton. Vem, Elton. Vem, Elton. Vem, Elton. Ai, passei muito rápido. Ai, meu Deus. Estou passando muito rápido, estou perdendo o controle. Vem, Elton. Ai, vou pegar o cavalo, Elton. Olha lá, ele vai pegar. Ah, ele passou muito do lado. Olha lá, ele passou a mão do drone, mano. Olha lá, pega. Ele passou a mão do lado, mano. Olha lá, olha lá. Aí, pegou. Ah, deu bom o drone. Deu bom o drone. Cadê o drone? Quebrou. Matou o cavalo. Que bruncante. Era uma brincadeira, os cavalos só para correr. Estou todos animados, estou quase escorregando aqui, ó. Eu sei que era o drone. Ah, mentira. Quebrou, viado. Abriu até a bateria, ó. Bom, já era. IPT, viado. IPT, IPT. Deixa eu ver se eu for voar. Quem que derrubou? O cavalo ou o bu... Quer dizer, o Elton? Machucou, pai? Machucou? Ah, mano. Cachorro. Homegante, olha. Nossa senhora, melhor que antes. Ô, Elton. Ah, foi assim que você derrubou o meu drone, Elton? Acho que não. No tapa? Vieta, ele deu um tapa no seu drone como se fosse um mosquito, mano. Mano. Que ideia aí? Olha lá. Quem tem aqui, mandou ficar, para assustar, é... Nossa senhora, velho. Vem cá, Elton. Isso aí você fez sem querer, que eu sei. Claro que você fez com o cu na mão. Ainda bem que não deu, Vieta. Vem, Elton. Vem, Elton. Olha os cavalos governados, velho. Mano, eu amei isso aqui, velho. Elton. Vem cá. Que medo, velho. Mano, que legal isso aqui, velho. Dá medo, porque parece que você não sabe o que você está fazendo, tá ligado? Eu acho que você é. Já sabe, sabe bosta. Já tem um dia de ela pilotar o drone. Eu vi mesmo, derrubou. Não, o Elton derrubou o drone. Vem cá, Elton. Elton. Vem, Elton. Vem, vem. Vem. A água ficou desgovernada, mano. Vem, Elton. Vem, Elton. Vem, Elton. Mostra, velho. Passou perto. Olha aí, Elton. Eu não sabe onde ela vai. Ah, ela é tropeada. Ah! Ah! Que susto. Vem, Elton. 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 Ah! Ah, não, Elton. La, viada, irmão. Eu vou casar aqui, eu tava. Mostra, ele passa aqui no meio do cavalo, que era só um lindicinho. É nada. Passa aqui no meio, então. Vamos ver. Olha o drone, né? Ah, pronto. É, agora fica com medo do drone. Olha eu aqui. Oi, oi. O que a Ego pensa? Será que ela pensa que é um mosquito? Sei lá. Mano, que louco isso aqui, velho. De verdade, mano. Vai lá, Leandrinho, velho. Vai atrás dele. Vai atrás do Leandrinho ali, ó. O Leandrinho? É, Leandrinho, Leandrinho, tá ali, ó. Leandrinho, vai cair. Ele tá muito quietinho, ele tá muito quietinho. Vai atrás dele. Aquela Egoinha ali, ela não é muito treinada. Daí ela fica descontrolada mesmo. Ó, o Boquinha tá lá, o Boquinha tá lá, o Boquinha tá lá. Chifrudão lá. Agora vamos lá atrás desse. Isso. Passa bem em cima do chifre do Boquinha, velho. Olha lá. Dá uma parada no chifre dele. Olha o Boquinha. Cuidado de roscar o chifre na hélice aí, hein. Vou pegar. Vou pegar o cavalinho. Olha o cavalo. Nossa senhora. Corre, corre, corre. Mano, nervoso, mano. Vem, você tá desregulando todos os cavalos, você sabe, né? Os cavalos tá todos desregulados agora. Vai andar com eles e eles ficam bestos. Olha lá. Vem, Leandrinho. Vem, Leandrinho. Chão. Ô, Boa, tu vai no Elton, vai no Elton. Vai, 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 vai. Ó, Leandrinho. Quer correr, Leandrinho? É. Corra aí, Leandrinho. Tem negócio aí de parar comigo, filho. Sério mesmo? Sério mesmo? Nossa, tá pertíssimo. Oi, oi. E aí? A égua, cara, não é? E aí? A égua, cara, não é? Papai, eu vou te levantar aqui, vai tomar uma água, não? E aí? E aí? Oi, oi? Oi, ela rampa. Rapaz. E aí? 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 Ai meu Deus, sabe? Ai meu Deus, bati, bati o drone, sai pra neta, eu vou baixar, ai meu Deus, sai embora, acabou a brincadeira, ai meu Deus, rapaziada, o Elton, como que andar uns cavalos com o drone atrás? O problema é o animal assustar e voar e julgar eu, era isso que eu queria, eu queria derrubar o Fê, vocês não tem juízo, top demais, teve um pequeno acidente, teve, nossa os dois bateu, bateu o drone, caiu no chão, aqui ó, aqui ó, aqui ó, é que eu sou negão, pegou aqui, aqui, aqui ó, ah menos mal, pra ver você que tinha baixado no cavalo, você pegou? Ai mano, muito top, depois você quer brincar um pouquinho? Olha você aqui no celular, ó, que massa, ó, criança, mas pega nítido isso aí. É, eu controlo olhando pelo celular, legal né? Nossa, quebrou? Não? Era um monte de ver se tivesse quebrado um pouquinho. Nossa, tá uma maldade? E aí ô Leandrinho, e a Guinha, você tá correndo ou não? O cavalo é maior que o Leandrinho. Comigo, mano. Hã? Olha Deus, o Pinot te assustou, né? Pô, tem uma vez que o, que esse grandão começou a dar uns pulos, e o outro segurando e ele pulando. Nossa, mano, você quer? Ai, Cavalinho, é brincadeira, é só pra você dar um trote. Pô, você não sabe o dia que você andava aqui, Elton, o primeiro dia que eu comprei o drone, eu fiquei andando atrás desse cavalo, fiquei andando atrás desse cavalo, ele estava de boinha, né? Aí eu pedi ele dar umas corridas, aí ele escorria, se deixar ele sem corda, sem nada, solto, e correr atrás do drone com ele, ele corre isso aqui tudo. Imagina só. Ele ficar pulando. Assim você derrubar os bichinhos meus? Derrubar? Tem quatro patas, não cai não. O que que ela tá comendo? O que que é isso aqui? Fala pra rapaziada, deixa o like aí rapaziada, deixa o like, deixa o like nessa boquinha deliciosa dos cavalo, ai que delícia, ai que cavalo. Se eu fosse cavalo já tinha engolido, você já. Deixa o like. Deixa o like. Mas mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, Elton. Sabia que você não caiu, não era pra você cair. Não, mas você queria, né? Queria. Leandrinho, top. Valeu mano, foi uma brincadeira aí. Então é isso, rapaziada, deixa o vídeo aqui se você gostou, deixa o like, valeu, falou. Cíndico chato, ele que merecia. Ai cavalo mesmo. Ai, eu apertei junto, aperta aí. Desculpa, eu te desculpo, Léo. Você é muito lindo. Ai que peixinho mole eu tenho, ai que narizinho, menino. Gostoso. Ai que dentidinho eu tenho. Fala galera. Deixa o like rapaziada. Ai que coisa gostosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí